Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Filipe, minha área aqui é profissional na biológica e física médica. Muito em breve nos encontraremos no primeiro Congresso Nacional Radiologia e Fórum, onde estaremos conversando um pouquinho sobre controle de qualidade em radiologia digital. Espero contar com a presença de todos e nos vemos por lá. Um grande abraço!